No dia 17 de maio, a cidade de Santa Maria completou 166 anos. Muito importante nessa história, a gare da aviação Férrea caiu no esquecimento durante anos, mas recentemente ela passou a ter um novo significado. No TV Campos Entrevista de hoje, você vai conhecer um projeto que busca revitalizar essa região muito importante da nossa cidade. Eu sou Antônio Oliveira, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e me acompanha na técnica o colega Pablo Juan. Hoje recebo o Rodrigo Décimo. Formado em Engenharia Civil pela UFSM, o nosso convidado é o atual vice-prefeito da cidade de Santa Maria e foi um dos idealizadores do projeto Distrito Criativo Centro Gare. Olá, Rodrigo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao TV Campos Entrevista. Eu que agradeço, Antônio. É uma honra muito grande estar aqui conversando com vocês sobre o Distrito Criativo Centro Gare, um grande movimento que está acontecendo na nossa cidade e que muitos atores estão participando e colaborando de uma forma muito importante. Bom, então, para a gente começar a entrar nesse assunto do Distrito Criativo, eu queria que você explicasse o que é o Distrito Criativo Centro Gare e qual o objetivo dele. O Distrito Criativo Centro Gare nasce, Antônio, como um grande movimento para o desenvolvimento sustentável daquela região, daquele território. Mas antes de me aprofundar nessa tua pergunta, eu gostaria só de fazer um resgate histórico que lá em 2015, quando foi fundado aqui na Universidade Agitec, tinha o que hoje não está mais aqui, tinha o diretor de empreendedorismo, o professor Silom Procate, que me procurou. Na época, eu estava presidente da CACISME, da Câmara de Comércio e Indústria e Serviços. E o Silom me propôs de nós fazermos uma missão, juntar alguns professores, alguns estudantes, alguns empresários, para conhecer o ecossistema de inovação de Florianópolis. E aí nós fizemos isso em 2016. Foi muito interessante, foi uma viagem bastante produtiva. De lá, nós viemos com algumas ideias e começamos a trabalhar o ecossistema de inovação na época, que era o nosso foco. Em 2018, a Agitec propõe novamente de nós, junto com a CACISME, junto com outras entidades empresariais também, que ajudaram até financeiramente, aí eu falo o CIN de Lojas, o CDL, a própria CACISME e outras entidades, viabilizaram o transporte para que nós possamos repetir essa missão lá em Florianópolis, para ver o que tinha evoluído. E nós também, nesses dois anos, também havíamos avançado alguma coisa nesse quesito. Porém, nessa de 2018, foi muito forte o trabalho que estava sendo desenvolvido na região histórica lá de Florianópolis, justamente revitalizando, ressignificando aquela região. E, quando nós voltamos, ficamos muito entusiasmados com o que nós tínhamos visto, com a evolução que houve, e começamos a trabalhar o nosso centro histórico. Na época, a ideia era de se fazer um trabalho no centro histórico, concentrado ali mais na Avenida Rio Branco, na Vila Belga, naquele entorno, justamente para ser o berço da inovação da nossa cidade, ser o local onde os inovadores ligados à tecnologia, da informação, principalmente, pudessem se encontrar ali, criar um ambiente propício para isso. E isso foi em 2018, avançamos um pouco em 2019, inclusive, no final de 2019, nós tivemos a Feísma, que é uma feira promovida pela Cassisme, e lá nós fizemos o lançamento da logomarca do centro histórico. Nós temos algumas características muito marcantes naquela região, que um deles, por exemplo, é a Art Deco, que é um estilo arquitetônico, enfim, é um estilo não só da arquitetura, mas de design, e a marca foi inspirada muito nesse estilo. Porém, 2020 veio, 2020 começou a pandemia, lá por março, abril, e aí as coisas realmente eram uma engessada. Em 2021, eu assumo como vice-prefeito na Prefeitura de Santa Maria, junto com a reeleição do prefeito Jorge Pozzobon, e aí eu procuro retomar esse projeto. Aí agregam novamente todos os intervenientes, a própria Universidade Federal de Santa Maria, muito partícipe de todos os movimentos, aí chamam a Universidade Franciscana, chamam as entidades empresariais, chamam as outras faculdades, enfim, a gente começa a conversar para retomar esse projeto, que teve esse ato em torno de um ano de 2020, pela exceção que nós estávamos vivendo, na questão da pandemia. E aí surge a ideia de, muito também inspirado pela Via Estação Conhecimento, que é um grupo de estudo de professores da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi uma indicação feita pela Agitec, pelo Silom, pelo professor Hélio Hay, para que nós pudéssemos pensar na possibilidade de amadurecer a questão do distrito criativo, trabalhar como distrito criativo, os conceitos de distrito criativo. E aí nós começamos a amadurecer esse projeto, e eu me recordo bem que em 17 de agosto de 2021, que é o Dia Mundial do Patrimônio, nós fizemos uma reunião pública no Teatro 13 de Maio, uma reunião híbrida, porque, enfim, ainda com as restrições da pandemia, tinha poucas pessoas presentes, mas também era possível a interação via meeting, e a gente trouxe o projeto um pouco mais estruturado, e a proposta de se desenvolver nesse sentido de distrito criativo. Aí a adesão foi imediata, e aí eu reforço e friso sempre, não me canso de agradecer e de elogiar a Universidade Federal por estar sempre junto, por ter sido super parceira nesse projeto, assim como também outras entidades, outras instituições de ensino também, quer dizer, foi uma adesão muito positiva, e que até hoje acontece, já passou mais de ano do lançamento do distrito, que aconteceu no dia 27 de abril de 2022, aconteceu há um ano e poucos dias atrás, e nós já avançamos bastante. E a ideia do distrito criativo é justamente que nós possamos fazer daquela região, e por que um território, por que uma região? Porque aí a gente consegue concentrar esforços, monitorar as ações de uma forma mais controlada, para que nós possamos ter ali um ambiente, agora um pouco mais amplo, não só da questão da inovação tecnológica, mas sim do leque da economia criativa, que passa também pela tecnologia, passa também pelos games, mas transita pelo design, transita pela arquitetura, transita, e aí vai para o artesanato, para a música, para a dança, para o teatro, enfim, é uma gama muito grande de atividades que estão, que constam ali na economia criativa. E é isso que nós queremos tornar aquele ambiente, um ambiente propício para que a gente possa desenvolver a economia criativa, que tem um potencial enorme. Aquela região mesmo, um número muito significativo de estabelecimentos gastronômicos, por exemplo, que podem se enquadrar na economia criativa, e que estão vendo naquele espaço um local interessante para investimentos, inclusive até neste um ano, já houveram dois empreendimentos novos que aconteceram ali na Vila Belga, tem um terceiro que está em fase de obras, e há a possibilidade de mais alguns. Isso que eu ia até perguntar, inclusive, nesse um ano de Distrito Criativo, como vocês avaliam os resultados, quantos projetos vocês conseguiram contemplar, e, enfim, se pudesse falar mais sobre isso. Aí eu trago um destaque aqui, novamente, com a Universidade Federal. Nós tivemos, no ano passado, um edital feito pela Pró-Reitoria de Extensão, que contemplou 12 projetos de extensão com o olhar para o Distrito Criativo. Todos esses projetos foram concluídos e foram feitas entregas muito interessantes, muito legais, que contribuíram para a solidificação do Distrito Criativo. A Pró-Reitoria de Extensão, agora somada com a Pró-Inova, lançou recentemente um segundo edital para projetos para o Distrito Criativo. Foram em torno de 17 projetos aprovados, com recursos das duas Pró-Reitorias, que já foram escolhidos, e agora começam as próximas etapas, vai ser o desenvolvimento desses projetos, propriamente dito. Então, isso tudo são entregas. Houveram essas entregas da Universidade Federal, haverão essas outras entregas, 17 entregas. Amanhã, amanhã não, na Feira do Livro, que já terminou, foi feito o lançamento do e-book com capítulos feitos aqui por estudantes e professores da Universidade Federal, sobre o Distrito Criativo. Então, está sendo muito interessante. Isso aconteceu no último dia da nossa Feira do Livro, esse lançamento do e-book, que traz também muito conteúdo, traz muita substância para aqui nós. Mas, avançando nessas questões da Universidade, houveram entregas de obras que a Prefeitura se envolveu, a recuperação da pavimentação da Vila Belga, e aí foi feita a drenagem daquela, que não existia antes. O que acontecia? Aquela é uma pavimentação histórica, são pedras que são assentadas sobre uma cama de areia. Então, quando chove um pouco mais intensamente, aquilo acaba saindo das pedras do lugar, porque não tinha drenagem. Nós, quando fizemos a recuperação, nós fizemos a macro-drenagem, que é a captação dessa água da chuva. Então, não que não vá ter problemas se não houver manutenção, vai ter que ter manutenção periódica, mas os problemas foram muito minimizados. A questão da troca de iluminação de todo o Distrito Criativo, já está acontecendo, já está concluindo a obra de substituição de todas as luminárias, que são lâmpadas de sódio, lâmpadas de mercúrio, lâmpadas de vapor, de não sei o que lá, lâmpadas metálicas, todas elas estão sendo substituídas por lâmpadas de LED. Está dando uma outra cara para aquela região. Inclusive, até quando nós estávamos preparando o projeto do Distrito Criativo, nós fizemos muitas workshops, alguns presenciais, a maioria deles virtuais, fizemos questionários online, dois no mínimo, distribuímos 17 urnas físicas ali no Centro Histórico para aquelas pessoas que quisessem fazer anotar aqueles problemas, aqueles desafios, que elas entendiam que deveria ser olhado com mais atenção. E aquele que foi apontado como top 1, aquele que o problema que mais pessoas apontaram foi justamente a questão da iluminação. E nós estamos vencendo essa etapa, fazendo essa troca da iluminação. Nós sabemos, então, que o Distrito Criativo contempla alguns microempresários, microempresas na cidade, que às vezes não têm muita condição de se manter, de tocar o seu negócio, digamos assim, e o Distrito dá esse auxílio, não só na questão financeira, mas no suporte, como tu disse, workshops, enfim. Queria saber, então, como um microempresário, uma microempresa, enfim, pode participar do Distrito Criativo e que tipo de auxílio o Distrito vai dar para essas pessoas? O auxílio principal que nós estamos formatando está aí na iminência de nós abrirmos no mercado da Vila Belga. É um prédio privado, um prédio particular que a Prefeitura está alocando. E lá nós vamos ter o Lab Criativo, que é justamente um espaço que a cultura, a Secretaria de Cultura do município, juntamente com o SEBRAE, vai destinar à capacitação, qualificação dos criativos, dos empreendedores criativos, os MEIs, EIRELIS, enfim, qualquer porte de empresa que esteja no contexto da economia criativa vão ser atendidos pelo Lab Criativo, que é justamente para dar qualificação, dar orientações. E vão, para citar alguns exemplos, vai desde, por exemplo, a orientação de como deve utilizar as redes sociais, como você deve postar o seu produto ou os seus serviços nas redes sociais, Instagram, Facebook, enfim, todos eles que existem aí. Tem questões também mais, vamos chamar burocráticas, que é a precificação. Como é que você pode ter um critério, uma metodologia para definir um preço de forma com que você efetivamente tenha retorno, tenha lucro, e que também não esteja fora do mercado, que não seja algo que o preço inviabilize o teu negócio. Então, isso também vai fazer parte, enfim, vai ter uma gama fluxo de caixa, contabilidade básica, todas essas orientações nós vamos ter lá no Lab Criativo. E tem um projeto de lei que está tramitando na Câmara de Vereadores, que trata justamente para aquelas empresas que se instalarem ou estão instaladas no Distrito Criativo e que forem da Economia Criativa, terão alguns benefícios fiscais, algumas isenções de taxas, uma questão de um percentual de isenção de IPTU, enfim, alguns tributos municipais, que é onde o município tem a alçada, vai ser contemplado nesse, está contemplado nesse projeto de lei que está sendo analisado e avaliado pela Câmara de Vereadores. Espero que, em breve, uma vez aprovado, ou, enfim, se tiver que sofrer alguns ajustes, serão feitos. E nós possamos, então, entregar isso para aqueles empreendedores criativos que têm interesse de se instalar no Distrito ou que já estejam lá. Rodrigo, então, uma palavra que é muito utilizada para descrever o Distrito Criativo Centro Gari é o revitalizar. E, principalmente, revitalizar aquela região que é muito histórica para a nossa cidade. O quão importante é revitalizar a Gari e o seu entorno? Antônio, você sabe que, normalmente, os distritos criativos acontecem em regiões degradadas, o que não estava muito diferente ali daquela região. Não digo que estava numa situação precaríssima, mas também não estava numa situação boa. Assim como nós sabemos, ainda temos consciência que temos ainda muito o que fazer. Mas, dentro do perímetro do Distrito Criativo, tem muitas obras que estão sendo já executadas. Algumas já estavam prontas, outras estão sendo executadas e outras que vão ser viabilizadas. A obra... Vamos começar lá pelo centro em direção à Gari e eu quero chegar na Gari, porque eu acho que o prédio mais icônico de todos é a Gari. Mas vamos começar lá do centro. Nós temos o Calçadão Salvador Isaia. Essa obra já está sendo executada, tem previsão de término agora no mês de junho, julho. Então, logo termine a Feira do Livro, já começou a revitalização da Praça Saldanha Marinho, que é a praça central. No entorno da Praça Saldanha Marinho, nós temos ali a Casa de Cultura, que também os projetos já estão bem adiantados. Os projetos arquitetônicos, e todos os complementares, hidrossanitário, elétrico, PPCI, que é de incêndio, de ar-condicionado, enfim, todos os projetos já estão sendo trabalhados para que nós possamos fazer a licitação para recuperar a Casa de Cultura, que está lá na Praça Saldanha Marinho. Na frente da praça, nós temos o prédio da Sucevé. Já foi arrumado o telhado, que tinha problemas gravíssimos ali na cobertura. A questão das luminárias, foram todas elas trocadas, já na Avenida Rio Branco e na Vila Belga, e no entorno ali está sendo concluído todo o perímetro do Distrito Criativo. Temos o canteiro central da Avenida Rio Branco também tem um projeto que está praticamente pronto, só está sendo feito ultimando os orçamentos para também ser revitalizado, revitalização dos bancos, a colocação de equipamentos como lixeiras, novas luminárias, a colocação de espaços de Wi-Fi ali. Enfim, a gente sabe que hoje em dia o smartphone está na mão de todo mundo, então tem que se propiciar esses espaços. Avançando em direção à Vila Belga, tem esse projeto que eu comentei há pouco do mercado da Vila Belga, tem o Clube dos Ferroviários, ou a Associação dos Ferroviários, que é um prédio também que, para quem tem a ascendência ferroviária, que tem familiares ferroviários, tem um carinho muito grande por esse prédio. E esse prédio participou, foi contemplado no projeto de iconicidades do governo do Estado, e o governo do Estado está financiando todos os projetos para a restauração daquele prédio. E aquele prédio, que o projeto já foi, fruto de um concurso público, foi uma empresa de São Paulo, um escritório de arquitetura de São Paulo, que ganhou o concurso para o Clube dos Ferroviários. E o projeto está lindíssimo. Eu tenho certeza que, depois da obra executada, vai ser um ponto turístico da nossa cidade. O que você pretende fazer lá? Porque lá nós vamos ter a Escola Municipal de Artes Atuário Trevisan, um espaço da economia criativa e uma praça para acesso aos moradores da Vila Belga e de toda a comunidade. Então vai ser um espaço lindíssimo. E avançando, ainda na Rio Branco, nós temos ainda o esqueletão, o Galeria Rio Branco, que é um prédio que há mais de 50 anos está com as obras paralisadas. Agora, no dia 16 de maio, aconteceu a licitação para escolher a empresa ou o empreendedor que vai assumir aquele prédio. E o edital não é somente a comercialização e ele pode ficar com o prédio. Ele tem prazo para executar, concluir aquela obra. Então, quer dizer, vai trazer uma nova cara para aquela região. E aí vamos chegar na estação da Gária. Nós estamos com todos os projetos prontinhos. Nós recebemos agora, esta semana, uma licença do IFAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, para que nós possamos fazer a licitação dessa obra. Hoje de manhã, falei com a secretária de Finanças e está ultimando para a publicação desse edital. e nós vamos conseguir, em breve, estar com o edital publicado e nós vamos estar aí com uma empresa escolhida via licitação, via concorrência, para que possa fazer essa revitalização. E aí vai mudar, efetivamente, a cara dessa região, que já está sendo mudada, mas acho que com o prédio da Gare restaurado e com o que nós pretendemos colocar lá, e isso aí é um capítulo à parte, porque, para a ocupação deste prédio, nós vamos precisar fazer uma discussão muito ampla, para que a gente possa ser muito assertivo. A gente não pode errar. A gente tem que ser muito assertivo para que se torne um ambiente atraente, um ambiente que as pessoas queiram ir, um ambiente que tenha cultura, um ambiente que preserve a memória ferroviária. Então, é todo um contexto que tem que ser analisado. Eu, baseado em experiências de outras cidades que a gente conseguiu conhecer ou se informou, imaginamos que ali, primeiro, tem que ter uma espécie de um complexo gastronômico que possa atrair os jovens, atrair as pessoas para poder ir lá, ser um point da cidade, vamos chamar assim, e, logicamente, agregar isso, cultura, música, lazer, enfim. Então, estou muito, muito esperançoso que esse projeto da Gare efetivamente vai ser o grande divisor d'água com relação ao que era aquele centro histórico e o que passa a ser. Agora, tratando de uma outra temática do nosso episódio, nesse mês de maio, Santa Maria faz aniversário, e eu queria saber se existe alguma programação especial para essa data envolvendo o Distrito Criativo. Sim. Inclusive, até nós estamos levando para o Largo da Gare muitos eventos. Houve, neste ano, que a minha memória me traz assim de uma forma muito imediata, houve o evento da Calorado Segura, que foi um enorme sucesso, foram quatro dias de muita festa, muita animação, foi lá naquele espaço. Tivemos também um evento religioso, Marcha para Jesus, que aconteceu lá também, houveram shows, foi muito legal. E, por ocasião do aniversário de Santa Maria, nós tivemos o Viva Santa Maria, que é um evento de comemoração do aniversário de Santa Maria, que vai ser concentrado também lá no Largo da Gare, onde nós vamos ter atrações, vão ter shows, vamos ter, enfim, food trucks, uma ideia, uma contextualização justamente para que as pessoas possam ir lá comemorar os 165 anos da nossa cidade e que possam também conhecer um pouco do distrito, das propostas que o distrito tem justamente para trazer essa nova cara para a nossa cidade. E se tu pudesse, então, resumir, agora de forma breve para a gente encerrar, o que Santa Maria representa para ti aproveitando esse mês do aniversário? Olha, Santa Maria me acolheu, eu não sou natural de Santa Maria, eu vim para Santa Maria aos 15 anos de idade, isso já faz tempo, e por aqui fiquei, porque eu fui muito bem acolhido, eu, na época, quando eu cheguei, eu fui, vim para concluir o ensino médio, na minha época era segundo grau, e tão logo terminei o ensino médio, fiz, prestei o vestibular para a engenharia civil, passei, me formei aqui, comecei a trabalhar aqui nessa cidade, e aqui estou até hoje, então Santa Maria é uma cidade acolhedora, que me acolheu a mim, a minha família, é uma cidade que tem muito potencial, e aí eu sempre digo, a gente tem que avançar do potencial para as realizações, efetivamente, e eu acho que muitas coisas boas estão acontecendo, o Distrito Centro-Gare é um deles, que está contando com a, como eu disse e repito muito, com a ajuda de muitas pessoas, e muitas coisas ainda estarão por vir aqui positivas para a nossa cidade. Rodrigo, então, te agradeço, muito obrigado por ter vindo aqui ao TV Campos Entrevista, fala em nome da nossa equipe, e queria parabenizar mais uma vez pelo projeto, pelo Distrito Criativo, e o quão importante ele é para revitalizar uma parte tão histórica da nossa cidade. Obrigado e volte sempre. E eu que agradeço a oportunidade, obrigado. Este foi mais um TV Campos Entrevista. Hoje tivemos um programa em homenagem ao aniversário de Santa Maria sobre o Distrito Criativo Centro Gari. Toda segunda tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode conferir a nossa versão em áudio no seu tocador de áudio favorito ou na programação das rádios da UFSE. Obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.